Queridos amigos que acompanham o canal, mais uma semana, e aí pessoal, fechando, tudo vermelho, finalmente a sexta-feira, tudo parecia que iria subir, mas não foi o que ocorreu, vejam aí grandes quedas, principalmente no setor de tecnologia, Tesla, Amazon, Google, tudo caindo, e sem dúvida alguma devemos mais uma vez, né gente, tudo a eles, os grandes líderes europeus, americanos, né, o presidente americano aí, que nem mesmo sabe onde está, não é mesmo, como é que ele pode então conduzir a maior nação do planeta, mas calma, né pessoal, calma, nesse vídeo aqui realmente vamos falar aí sobre vários lugares do mundo, tá pessoal, não é apenas aí Estados Unidos e Europa, sempre nos concentramos muito, né, nesses locais, porque são os mais importantes, mas temos aí outras questões mais importantes, até principalmente na Ásia, mas muita calma gente, então vamos lá, né, o SP chegou hoje então a cair abaixo dos 3.600 pontos, pessoal, isso é muito importante, porque diversos bancos americanos disseram há algumas semanas, né, quando essa queda se iniciou que não iríamos passar deste valor, tá certo, então caiu bem um pouquinho abaixo, né, então chegou ali 3.580, 560 em alguns momentos, mas esse valor simbólico, ele é sim muito importante, certo, como, né gente, que esses especialistas, entre aspas, insistem em errar tanto, será que eles não têm o conhecimento, pessoal? Bom, mais uma vez, né, não é o pobre Morpheusitos aqui, né, que é um grande gênio, até, né, um cego que conhece bem, economia sabe que isso, né, iria ocorrer, e vejam mais uma vez, prestem muita atenção, tá certo, neste gráfico, olha aí, né, 2020 foi um leve, né, suspiro, perto de tudo que subiu depois, e aí, né, tivemos então essa alta enorme, então atingimos ali 4.750, muita coisa mesmo, até que finalmente chegamos então em 3.580, e o mais importante, pessoal, olhem aí, então, o gráfico, né, que colocamos ontem sobre o ciclo psicológico do mercado, então depois, né, daquela euforia, complacência, ansiedade, negação, estamos finalmente, né, saindo da negação para cair no pânico, e o próximo nível é a capitulação, gente, a capitulação é exatamente, né, quando os 30% aí que já caíram, chegam nos 50, 60, mas o que mais caracteriza, né, esse momento é a rapidez dessa queda, tá, gente, é a rapidez, então vejam, né, para o mercado realmente chegar agora e falar que tem um problema, demorou aí no mínimo, né, 6 meses para acontecer. E exatamente, né, como a gente acabou de mostrar, então, o SP é o que ocorreu aí com a NASA, que de uma forma mais agressiva, né, mas então vejam aqui novamente como o SP está exa... Gente, mas nem, né, nem aí a rapidez da queda, né, difere, é tudo igual, gente, é tudo igual, né, não tem como se surpreender. E aí, mais uma vez, vejam aí, 20 de agosto de 2015, então tínhamos um vídeo falando, né, que 2015 iria se iniciar esse ciclo, pessoal, iniciar esse ciclo, e foi exatamente o que começou. Certo? Para aqueles, né, que vêm aqui no nosso canal achando que nós somos aí profetas do apocalipse, muito pelo contrário, gente, muito pelo contrário, é simplesmente isso, né, até se tiver um Ice Nine, um Great Reset, né, para resolver tudo isso, pessoal, vejam mais uma vez aí o gráfico da Nasdaq, para você voltar ao valor aí de antes desse boom que começou lá em 2010, é óbvio que muita coisa vai acontecer no mercado, mas não se esqueçam, o fim, né, do padrão ouro foi um Great Reset também, né, eles iniciaram ali os petrodólares, então não é que é o fim do mundo, gente, é simplesmente ciclos, né, e dentro dos ciclos você também tem ciclos, que com certeza esse daqui, né, será aí um macro ciclo, talvez, que vai reiniciar, né, muitas variáveis aí de mercado, sim, mas é sempre um ciclo de qualquer forma. E o próprio Facebook mostrando isso, gente, né, já está aí em valores menores do que pré-problema aí de saúde, né, caramba, mas aonde vai chegar essa empresa, né, pessoal, se a capitulação mesmo não se iniciou e eles já estão com um valor tão baixo, né, onde será que vai parar essa empresa, então, quando vier exatamente aquele medo, né, aquela chamada de margem, vamos falar sobre isso também nesse vídeo, que é exatamente quando o pessoal não tem mais liquidez, gente, o mercado financeiro hoje, ele é muito feito com apostas de dinheiros que não existem, tá certo? Fora, né, o dinheiro dos bancos centrais aí que eles geram do nada, que todo mundo já sabe, tem também dinheiro que não existe de forma alguma, né, são promessas, e se essas promessas não forem cumpridas, como não estão sendo, o pessoal começa a pedir mais dinheiro, e aí, finalmente, as famigeradas chamadas de margem vêm assombrar o mercado, gente, exatamente trazendo o último nível de capitulação, e, como dissemos aqui tantas vezes, passamos 2020 e 2021 falando isso, tá certo? que estamos lidando com, estávamos, né, lidando com uma época que o mundo real, né, simplesmente estava aí menosprezado, e todo mundo estava investido em macaco eletrônico que valia milhões de dólares, quem que vai lembrar disso aí, pessoal? Eu vou falar isso aqui há uns anos no canal, ninguém vai acreditar, gente, não é brincadeira não, né, é a vida de quem fala sobre isso, né, é sempre desacreditado, quando está lá embaixo, a gente avisa que está valendo muito pouco, ninguém acredita, quando está muito alto, também ninguém acredita, né, porque aí, não, vai ser para sempre, isso daí não é uma bolha, meu Deus, quantas vezes ouvimos isso aqui, e aí está ExxonMobile, já vale mais que Facebook pela primeira vez em cinco anos, então aí está, né, o mundo real esmagando o mundo especulativo eletrônico, pessoal, isso aí, né, estamos falando aí, ó, 2016, gente, 2016, né, são seis anos para voltar ao que a gente tinha visto, então foram seis anos de uma alta absurda, e aí, finalmente, né, a boquinha do jacaré se encontrando, quantas outras boquinhas, pessoal, vão se encontrar, enquanto isso, o mercado continua comprando putz, gente, muitas putz, vejam, né, que mesmo hoje caindo, o VIX nem subiu, então o mercado, apesar de estar nesse volume colossal de putz, não começou ainda, né, as compras massivas, então sim, os investidores ainda não estão bem posicionados, temos um cursinho, então, explicando o que isso significa, dá para comprar no boleto, no PIX, em cartão, gente, em quatro vezes, dá até para usar dois cartões, então não percam aí, na dúvida, né, vale mesmo a pena esse conhecimento ou não, sete dias de garantia, a gente não gostou, pode pegar o dinheiro de volta, eu tenho muito prazer de dizer, né, que até hoje nunca ninguém pegou, daqui a pouco alguém vai comprar só para pegar, eu não poder falar mais isso, né, não, o pessoal que segue a gente é gente fina demais, e aí temos nosso grupinho também, opa, bati aqui, temos nosso grupinho também, a gente no Telegram o dia inteiro, né, postando coisa, e também pedimos aí a ajuda de todos para se inscrever no nosso canal, fazer parte, né, pessoal, de alguma área de membro aí, nem que seja mais barata, só para dar um incentivo mesmo, Twitter e Instagram, estamos também postando coisa o dia inteiro. Maravilha, gente, então, né, além de tudo que a gente fala aqui, Estados Unidos aí teve uma bela queda à bolsa de tecnologia, mas não podemos nos esquecer, pessoal, o tamanho, né, dos rombos que estão ocorrendo na Ásia, Ásia, tá certo, então, vejam aí as ações chinesas com menor valor na bolsa de Hong Kong da história, pessoal, o que que está acontecendo, gente, na Ásia, vocês acham isso daí terrível? Então vejam essa matéria aqui que é simplesmente inacreditável, Japão gastou recorde de quase 20 bilhões de dólares em intervenção para apoiar a Iene, pessoal, estamos falando de uma era, gente, que os bancos centrais estão, né, atuando diretamente nos mercados para as próprias moedas não quebrarem, gente, quebrarem, né, cair tanto de valor, caramba, mas vai cair tanto de valor para o ouro, né, não, para o dólar, sério mesmo, aí tem alguma coisa errada também, né, gente, mas enfim, isso aí é tema para um vídeo específico, mas o que que é isso, pessoal, Japão, Reino Unido, imaginem a China, imagina, imaginem a China, o que que ela não está fazendo, né, aliás, postamos lá também no nosso grupo que a China deu uma ordem, né, para os bancos venderem dólares, é uma coisa absurda, pessoal, né, é um valor aí muito grande, né, sempre que fala da China são valores enormes, e eles estão fazendo de tudo para a moeda não cair mais, né, para socorrer empresas, gente, quem lembra da Evergrande, né, eu diria que foi sim, o Lehman é chinês, essa questão que aconteceu essa semana do mercado inglês ter que salvar a própria moeda, pessoal, que isso, cara, isso aí é Lehman Brothers, né, a gente está tendo Lehman Brothers por dia, gente, que isso, com a inflação batendo aí hoje, Europa também, eu vou falar isso aí no final de semana, pessoal, Europa batendo 10% de inflação, que isso, então, não é possível, gente, e aí, está aí, né, venda forçada de tudo, fundos de pensão do Reino Unido ainda estão liquidando ativos, buscando resgate, pessoal, por favor, né, tem gente que ainda fala aí que está querendo logo crash para comprar, gente, quando a gente fala, né, de um crash desse tamanho, estamos falando aí de pensão, pessoal, estamos falando de aposentadoria, né, de pessoas que investiram a vida inteira e vão perder, né, porque os maravilhosos, né, seres aí que tomam conta do dinheiro do mundo fizeram um monte de bobagem, né, então é sério, isso está acontecendo, pessoal, é óbvio que a intervenção que o banco inglês fez aí na quarta-feira não vai salvar, gente, fundos de pensão estão atendendo chamadas de margem, quem falou de chamadas de margem, em todo esse período, gente, morfeocitos, cada vez maiores, impulsionados pelos movimentos extremos nas taxas reais e nominais, então ele fala aqui, né, ó, uma subcamada dessa dinâmica é que fundos de pensão também são fornecedor significativo de guilts para mercados de recompra, onde agora estamos vendo alguma tensão, pois esses guilts são, né, de recompras para levantar dinheiro para financiar referidas chamadas de margem, gente, em momentos como esse, né, a gente vai começar a ver no mercado quem está descoberto, isso aí não é brincadeira, pessoal, é exatamente isso que eu sempre falei, né, essa é a agulha que precisa, tá certo, caramba, será que a agulha vai ser fundos de pensão do Reino Unido? Gente, ninguém sabe, né, nos balanços lá das empresas sai tudo uma maravilha, tá certo, mas nesse período que a gente, quem está mentindo, né, infelizmente aí para lacrar, né, lacrar a matéria aí do Zero Head, momento não poderia ser pior, fim do trimestre, aumentando demanda por balanços bancários de participantes no mercado não bancários e uma caixa de guerra cada vez maior de liquidez que tem perseguido garantia, gente, e as garantias, né, então no momento aí que o pessoal começa a falar que está sem dinheiro, óbvio, o mercado começa a pedir mais garantias. E quem tem essas garantias, pessoal? Ah, meu amigo, a gente vai saber só lá. E, gente, olha só, né, esse final de semana aí vamos ter um vídeo especial, novidades de mercado, abordando tudo isso, né, pessoal, até que ponto realmente o sistema já está comprometido, então é só R$24,90 por mês e também a área de opções, muitas pessoas, né, já fizeram parte aí da área de opções, já foram embora, já voltaram, então temos agora com Pix e Boleto, né, quem já fez parte aí da área sabe que vale muito a pena, códigos muito complicados, né, de serem encontrados, então a gente manda ali um monte, né, de teoria, planejamento, às vezes também as pessoas perdem a noção, começam a comprar um monte de coisa, calma, pessoal, né, exatamente o foco aí das nossas áreas, o conhecimento financeiro, então vale muito a pena. E aí, gente, pra fechar, né, olha aí, sexta-feira, pessoal, finalmente as eleições vão chegar, Morfeuzinho vai deixar de ser xingado aqui no canal, mas o que que foi esse movimento de hoje, gente? Ah, não é olha quanto subiu a bolsa hoje, gente, 2,22%, hein, o que que é isso, cara? Será que é um código aí, pessoal, para os investidores, né? Gente, o que que é isso que caiu tanto aí sexta-feira, né, e agora subiu quase 2,5%, gente, véspera de eleição, o que que é isso? O pessoal sabe o que vai acontecer, é, olha aí, a Bras Market, né, fez mais um, é, uma, uma pesquisa, não paga pela Gorobo, hein, que coisa, e aí se você for na espontânea, o senhor Bolsonaro está vencendo com 44,3% versus 27,6%, pessoal, só vou falar uma coisa pra vocês, gente, se isso aqui se mostrar, né, nas urnas, o que vai ter de Juan Etero chorando, gente, meu Deus do céu, todo mundo que já vive na Europa e nos Estados Unidos vai falar que vai embora do Brasil, né, Wagner Moura, é, é, Caetano Veloso, Zé de Abreu, toda essa cupinchaiada aí, não vou ficar no Brasil, mas você nem mora mais aqui, brother, tá certo? E aí a estimulada, né, gente, não é tanto quanto a outra, mas mesmo assim é muita coisa, imaginem, pessoal, 45%, né, por cento do Bolsonaro, 30% do Lula, olha, muita agência de pesquisa, gente, vai ter que se justificar, viu, isso eu falo pra vocês, pessoal, muita agência aí vai ter que se justificar, o que que é isso? Mas estamos muito próximos aí, né, não tem como garantir nada, mas eu trago só mais uma questão muito interessante sobre toda essa narrativa midiática, né, que ou você está a favor da democracia ou contra a democracia, como assim, né, como assim, e aí os caras movimentaram, né, gente, olha, cada ser, né, que apareceu aí, Xuxa, deixa eu falar os mais engraçados aqui, Xuxa, Angélica, Nelipe Feto, os caras de música popular não precisa nem falar, né, artista da Globo, então, não precisa nem falar, mas Maísa, cara, Maísa, lembra a menininha, Susan Boyle, cara, até a Maísa falou, o preço de vermelho, né, Morchezine, gente, o que tinha, o que de gente apareceu pra dar apoio ao Lula, aí foi um, um só, gente, Neymar, cara, quem que chega mais, né, no garoto da periferia, nos jovens, gente, que o Neymar, né, então, pra mim, isso é um resumo de tudo que a gente viu, pessoal, em todo esse período, os caras juntam multidões de elites, né, então, é elite jornalística, elite artística, elite intelectual, né, entre aspas aí, que de intelecto mesmo não tem porcaria nenhuma, nem lê esses caras, e aí vai um menino lá e estoura aquela bolha, né, gente, e óbvio, né, segundo o seguinte que ele falou isso aí, nossa, caíram, acabando com o moleque, e aí ele escreveu exatamente o que a gente fala nesse canal todo santo dia, falam em democracia e um montão de coisa, mas quando alguém tem uma opinião diferente é atacado, pelas próprias pessoas que falam em democracia, vai entender, né, e vejam aí o que eu falei, então, o Nelipe Feto, né, gente, foi um pessoal, foi um, olha, é como que eles falam, né, a lacração é uma mobilização, gente, meu Deus, o Nelipe Feto, que xingou tanto o PT, agora é brother, né, nossa, que coisa linda, o amor venceu, um milhão de likes em 16 horas, pessoal, nossa, foi histórico, aí o Neymarzinho vai lá com o Bolsonaro, 2 milhões e 300 mil em 5 horas, gente, é o resumo de tudo que a gente viu, cara, a mídia vai lá, meu, faz de tudo pro Lula vencer, vai lá no discurso, lá no debate, né, de ontem, nossa senhora, só faltou levar ele de maca, né, mobiliza os artista, tudo artista fuleira, que ninguém mais liga, vai um menino lá e estoura a bolha, né, os caras fazem de tudo, paga caminhão de MST pra ir nos discursos do Lula, não junta ninguém, um lugar que o Bolsonaro passa, leva todo mundo, então, gente, é isso, né, e pra fechar, então, com chave de ouro, a cerejinha do bolo, o mercado financeiro, obviamente, né, apostando na permanência do Bolsonaro, né, não é à toa aí que subiu tanto, na véspera do negócio, eles sabem que na segunda-feira pode dar um belo boom aí. A vida, meus amigos, é isso daí, né, os velhos aí, ó, como sempre rindo, imaginem esses aí, né, o charlão lá, mandando grana diretamente, né, para eleger o descondenado, que toda essa galera aí, né, tá junta, interessante isso, mas na hora de investir, né, exatamente eles sabem que com o Bolsonaro o Brasil vai crescer mais, então por isso que a bolsa certamente subiu, então, é isso daí, mas eles estão sempre dando risada, né, de qualquer forma, eles vão estar ganhando muito dinheiro, eles não pagam imposto, né, olha que engraçado, o cara lá precisava pagar 18 milhões e veio uma ordem aí do espaço sideral falando que ele não deve nada, então é isso, gente, eles estão sempre gargalhando e para nós que não, né, somos aí do sangue azul, o que que a gente pode fazer, pessoal, só estudar, então temos aí nosso cursinho de análise gráfica, teoria de Down, Eliott, Fibonacci, um ano de acesso e no final ainda o e-book em versão PDF ou para quem quiser apenas o PDF, tem também, o link está aí na descrição, gente, que todos tenham um excelente final de semana, pessoal, voltem, né, com consciência, entendam aí, vejam todos os nossos vizinhos mais uma vez, Venezuela, Argentina, Chile, a desgraça, o caos que não se instalou nesses lugares e a gente tem, né, essa oportunidade de evitar que isso ocorra aqui na nossa nação. Então, muita sorte aí para todos nós, fiquem todos com Deus, um grande abraço!